É o Senum no Beat O que vai parar, sei lá Acho que tô há algum tempo sem dormir Juro pra ti Que minha mente anda bagunçada Eu faço me impedir Não me rende, olhei pra mim Busquei minha esperança de sorrir Não só sorrir, mas eu entendi Que eles querem o meu mal E é o mal Continuar, continuar Eu já disse que Deus não me daria Porque eu sou uma cobra Então por favor tudo se Deus não dá da cobra Ah, 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 Deus não dá da cobra Sei que não é sua cobra Que dizem não bagulhar Sei que Deus não me doa Se me deu dono de lá tentar Me inimigo, você não me não é o caminho Eu sou proporcional, você é do que eu sei Tô te falo pelas costas, é de nada por na frente No fundo do fogo, tô calmar apertando Meu primeiro passo foi aqui, não acredito Tá, eu tô voando mal com um passarinho Mas existe o que eu tenho que fazer de beber o lugar Inclusive como a sua história TCC aqui na minha linha Não gentlemen, depois eu dou a vitória Eu tô tentando Nós não pegamos na vitória Não lembrei pra da academia Qual sou eu tão mais idiota Minhas querem o meu mal E eu vou continuar Você disse que Deus não me daria Até porque consome a cor e tampouco Eu sou nada cobra, eu sou nada cobra 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 Eu sou nada cobra Porque querem o meu mal, eu vou Continuar Bioxide Você disse que Deus não me daria asas Porque eu sou uma cobra, então porque eu fluto Se Deus não das a cobra Deus não das a cobra Deus não das a cobra Não das a cobra Deus não das a cobra Deus não das a cobra Deus não dá da cobra